Tinha uma amiga minha que chamava de espadinha colorida, eu brigava com ela, falava, não é espadinha colorida, é sabre de luz. Olha só, que momento. É, mas espadinha colorida não. É, a Celso Viáforo. Sim, senhor. Ela tá de mulher gato, né? Cacau Colucci. Destaque de chão. Linda. Lindíssima. É, eu tô saudade dos anos 80, 70? O Batman não tinha isso, não. Olha lá, tem o Batman do lado, gente. Essa é a Cacau, tá linda, Cacau. Cal, Colucci. Uma arma de graça. Boa!